Eu esqueci de falar que na escola tem um oral infantil, que a Helena faz parte. Muito bem, Helena! Eu acho que na escola tem um lugar em seu coração, e eu sei que é amor. Eu acho que na escola tem um lugar mais brilhante de amanhã. Eu acho que na escola tem um lugar mais brilhante de amanhã. Eu acho que na escola tem um lugar mais brilhante de amanhã. Eu acho que na escola tem um lugar mais brilhante de amanhã. Amém. 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 Amém.